Oi, todo mundo! Gente, olha que lindo! Guardanapo! Oi! Oi, garoto! Vou esperar uns 5 minutinhos pra ver se tem mais gente que vai entrar aqui, tá bom? Gente, hoje a nossa live é sobre programas de intercâmbio. E, na verdade, a Verônica, ela pediu, ela tá indo fazer intercâmbio pelo experimento, não estou fazendo propaganda, e ela vai fazer intercâmbio, não sei também pra onde ela vai... Desculpa, gente, caiu aqui minha gambiarra. Se alguém quiser comprar alguma coisinha pra teacher, colocar o telefone... Ah, eu agradeço. Eu não sei por que fica caindo às vezes, mas agora não vai cair, hein? Fingers crossed! Alrighty! Ok, então, intercâmbio é a nossa... Hi, Prof. Willy! Yay! E a gente vai falar sobre intercâmbio, porque a Verônica tá indo, né, fazer intercâmbio. Ela tá vindo, na verdade, pros Estados Unidos. Ela tá vindo pela mesma empresa que eu vim pra cá, que é Experimento. Hi! E eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o meu intercâmbio, o primeiro intercâmbio, que eu fiz vários, mas o meu primeiro intercâmbio, que foi o High School. Is it good? Can we start? Can we start? A gente pode começar, podemos começar. E vocês podem também perguntar, fazer várias perguntas pra gente interagir, né? Fazer uma interação aí pra galera. Hello! Inglês dinâmico! How are you? Celeste! How are you? Alright, guys. Então, vou falar um pouquinho... Vou começar do começo. Primeiro, antes de ir, de vir pro intercâmbio, né? When was the first time you came to the U... Yeah, you went to the U.S. if you were in Brazil. Ansiosa! Yay! Hi, Katia! I'm good! Yay! Bom, the first time I came to the U.S., I was 16 years old. Eu só tinha 16 anos. E foi... 2001. Tive que calcular na minha cabeça. Foi em 2001 que eu vim pros Estados Unidos a primeira vez. Então, eu fiz o colegial aqui, que se chama High School. Então, antes de tudo, vamos começar desde o começo. O que que aconteceu? Então, eu decidi, falei pro meu pai. Ele viu lá que... I was born in 2001. Oh my gosh! I'm old. Na verdade, eu tenho 50 anos. Hi, everybody! Não, brincadeira. Eu brinco com as pessoas aqui nos Estados Unidos, eles me perguntam... Oh, how old are you? Aí eu falo... I'm 50. No way! Aí eles... Não acredito que você tem 50. 50 anos. Eu falo... Não, 10, 50 anos. Aí eu dou risada, né? Claro que eu não aguento muito. Mas eu tenho 33. Vou fazer 34 dia 9 do 9. Tá chegando meu aniversário. Mas vamos lá. Então, decidi, falei com meu pai. E aí ele me levou lá na experimento. Tem uma prova que vocês têm que fazer. Nessa prova, cai de tudo. Cai gramática, cai listening, pra você poder colocar lá o que você entendeu. Cai também uma parte de interpretação de texto. Então, cai de tudo, gente. Então, se preparem. Eu faço em setembro também. Yeah! Gal, Verônica! Beleza. Então, eu, como boa estudante de gramática, eu precisava de 60 pontos. Aí, mínimo, pra passar. Aí eu tirei 60 pontos, gente. Ai, meu Deus. Aí a moça falou... Ah, então a gente vai fazer uma prova oral, né? Aí eu falei... Não, tudo bem. Não tem problema. Então, a gente faz uma prova oral. E aí eu fiz a prova oral. Ela falou... Nossa, você tá... Seu inglês é muito bom. Porque eu sempre fui boa, né? De falar, fala, fala. Fala, fala, fala. Como diz o meu marido. Vocês acham que eu falo muito, gente? Eu acho que eu falo só um pouquinho. Não, brincadeira. Eu falo pra caraca. Às vezes, meu marido, coitado, tá? E o Rafael sabe, porque a gente fica, às vezes, lá no celular. Eu não conheço o Rafael. Ele é meu amigo aqui do Instagram. Eu faço amigos aqui no Instagram. Tá bom, gente? Se vocês quiserem, eu dou o meu WhatsApp. A gente pode ficar falando lá. Hello, hello. Tá bom? Anyway, so... Quando dá, né? Porque, às vezes, minha vida é louca. Bom, aí, falei e passei. Beleza, fechou o contrato. Não consegui escolher o país. O país eu escolhi, que é os Estados Unidos. Mas eu não consegui escolher o estado que eu iria vir, tá? Então, na experimento com o intercâmbio, você... Oi, Carlos, tudo bem? Você não consegue escolher a cidade ou o estado onde você vai. Pelo menos na minha época, né, gente? Vamos combinar que faz, assim, um tempinho atrás, né? Sim, o meu vai ser dessa mesma forma. Então, é isso aí. Então, o que dá pra escolher, na verdade? Dá pra escolher a região. Então, dá pra escolher, sei lá, oeste, né? Como é que fala, gente, português? Leste? East? Eu falei este, gente. Meu Deus, meu português. Me ajudem. Alguém pode me ensinar um português aí? Uma professora de português. Anyway, so... Então, tem o leste e tem o oeste. Então, é east or west, que dá pra você escolher. Então, eu escolhi o east, oeste, obrigada. Eu escolhi o east, que é a parte leste. E eu caí na norte, na Carolina do Norte. Beleza. Fiquei muito feliz. Na época, não tinha, assim, não tinha Facebook, não tinha essas coisas, né? Então, o que que dava... Como que dava pra eu conversar com a minha mãe americana? No telefone. Não no celular, né? No telefone. Então, eu liguei pra ela a primeira vez e eu fiquei mega nervosa. Falei, ai, meu Deus, o que eu vou falar, meu? Não sabia nem o que que ela ia falar, né? Imagina. E os americanos, que assim, quando você estuda em escola de inglês, é uma coisa. Porque a professora tá falando devagar, pausadamente, sorrindo, com body language, né? Vai esquecer alguma coisa. A professora dá cambalhota pra você poder entender o que tá falando. Mas, aqui, é muito rápido. O pessoal fala, vai falando igual o português, né? E aí, eu tô falando rápido pra vocês, porque vocês falam português. Mas, se eu tô falando assim e meu marido tá do lado, ele não vai entender. Então, quando eu falo português com ele, eu falo devagar. E aqui não tem essa coisa, né? Então, eu falei, nossa, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. No começo, foi muito difícil pra entender, né? Bem tudo que ela tava falando, enfim. E aí, eu perguntei pra ela. Eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei foi... Ela perguntou, na verdade, pra mim. Aonde que você vai descer? Aí, eu falei, ralei. Que era o que tava escrito no papel. Ralei. Só que não é assim que pronuncia. É Ralei. Ralei. R-A-I-G-H. Acho que é isso. Ralei. Depois, eu confirmo pra vocês. Mas, gente... E ela deu tanta risada, quando ela ficou sabendo que Ralei... Que eu falei Ralei, e é Ralei. Mas, tudo bem. E esse foi o meu primeiro mico em inglês, né? Peraí, deixa eu ver aqui as perguntas. Later on, I want to know more about your experience at the World Disney Amusement Parks. Ah, that's awesome! Ok, I can talk a little bit about it later. If we have time. But I think we will. Ah, na sua opinião, as cidades menos turísticas são melhores para conviver mais com americanos. Sim! Sim, André. Sim! Por quê? Porque quando você vai pra Orlando, você chega lá na loja, tem uma atendente que é brasileira. E ela vai falar... Oi, pois não? Posso te ajudar? Porque brasileiro tem cara de brasileiro. Exceto a minha pessoa, né? Que as pessoas olham assim pra mim. Não tem nacionalidade definida. Mas, enfim, né? Porque as pessoas acham que eu sou americana. Mas eu sou brasileira, gente. Eu moro em São Paulo. Não sou do Sul. Não sou do Sul. E tem gente que acha que eu sou do Sul. Mas não tem problema. Eu gosto de todo mundo. Eu amo todos. Eu adoro o Sul também. Enfim. Mas, eles olham assim pra você e já começam a falar português. Então, você não vai praticar, tipo... Ah, no, thank you. I'm just browsing around. Or, oh, no, thank you. I'm just looking for... You know, I'm just looking around. Or, oh, excuse me. I'm looking for... Entendeu? Então, você não vai conseguir praticar. Você vai falar em português, né? Porque a pessoa falou em português, responde em português. Mas, então, o ideal é você ir pra uma cidade onde tem menos brasileiros, né? Minha cidade, tipo, tem uma brasileira, que é uma outra professora de Zumba, inclusive. E a gente ficou amiga. Só que a gente... Ela trabalha pra caramba. E ela trabalha numa área diferente. Ela trabalha numa cidade diferente. E eu trabalho em outra cidade. Então, a gente não se vê muito, assim. Então, eu não encontro brasileiro nenhum na minha cidade. Chama Hartzell. H-A-R-T-E... Hold on a second. Eu odeio falar em português. H-A-R... Tá bom? Hartzell. T-S-E-L-L-E. Aí. Pode pesquisar aí no Google. Não tem ninguém. Nenhum brasileiro tem aqui. E aqui você vai... Hello, hello. Hello, 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 hello. Cadê eu? Cadê eu? Gente, vocês estão me vendo? Mas eu não tô conseguindo me ver. Hello? Vocês estão me vendo? Voltou. Mas vocês estão enxergando a minha pessoa? Sério? Por que que eu não tô me enxergando? E agora? Pera aí. Ó. Segura aí a pergunta. Deixa eu ver. Eu perguntei sobre... Cidade turística, né? No caso de intercâmbio, eu digo. Sim, no caso de intercâmbio. Eu vou ter que desligar e vou ligar de novo. I live in Raleigh. Are you serious? How awesome! Hey! I love Raleigh. North Carolina? I hope. Ok. Eu vou desligar aqui e aí eu vou voltar de novo. Tá bom? Pera só um minutinho. É que minha mãe me ligou. Minha mãe. Eu vejo você. Tá bom. Calma que eu já volto. Pera aí. Eu vejo você.